Fala aí galera, beleza? Seguinte, estamos fazendo esse vídeo aqui, bem dizer, ao vivo, hoje é dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal, tá aqui o Frederico, de Papai Noel, mas ele tá gostando. Não tá curtindo nem um pouco, não tá curtindo nem, não, né? Não, o papai, é o chapéu, pai, tira o chapéu. Pronto, melhorou agora. Põe no chão, põe no chão. Galera, é o seguinte, só pra dar um feedback pra vocês, a chamada do vídeo aí acabou, né? Eu coloquei na capa e realmente acabou. Na verdade a gente vinha numa briga feia aí com a Sprinter, com o Motorhome, quem acompanha a gente sabe que desde Aracaju a gente tá subindo devagar com um problema que a gente não conseguia um mecânico que conseguisse resolver, tá? Aqui nós conseguimos um mecânico, que já é um mecânico de confiança, que nós já tínhamos passado anteriormente, aqui perto de João Pessoa. Vou deixar aqui, ó. Aqui não, eu não vou imitar esse vídeo, então não vou deixar aqui, vou deixar na descrição o telefone do Antônio. Se você tem o Motorhome, Sprinter, mesmo que seja de outra marca, né? Não precisa ser Mercedes exatamente, pode confiar que é uma pessoa, uma família na verdade que trabalha, pode confiar que eles não só são pessoas que entendem do assunto, como não são aquelas pessoas que vão explorar você, com certeza, não. Não é isso daí? Sim, gente, super do bem. Além de serem pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Galera, o que aconteceu com a van? Tinha problema no acelerador, né? Que ia e não acelerava, só que isso daí era o quê? Era uma proteção do sistema, porque a van tinha outros problemas. Então, o sistema inteligente faz com que a van fique, não desenvolva, tá? Então, eu pedi para fazer a turbina, já que eu estava num lugar que eu confiava, que eu confio, na verdade. Os bicos estavam com problema, estavam vazando o diesel por cima, pega o Federico lá. E eu acabei fazendo uma revisão em tudo, né? Então, eram várias coisas que estavam dando problema no acelerador, uma proteção do sistema. Então, graças a Deus, a van já está aqui com a gente, já podemos seguir viagem, ainda não vamos seguir, porque a gente está aqui no... Ah, grichotando o telefone. Sem querer. A gente está aqui terminando o motorhome, na verdade, eu estou construindo, ajudando a construir o motorhome aqui na cidade de Pitimu, de amigos nossos, do Fernando e da Rita. E nós gastamos bastante com a van, né? Quem tem carro diesel sabe que quando quebra é um problema. Então, a gente, graças a Deus que apareceu essa oportunidade de a gente ajudar ele, vamos ganhar um dinheirinho e isso vai amenizar um pouquinho o gasto que a gente teve. Tá bom? Logo, logo a gente vai de novo na estrada e vamos trazer para vocês tudo que... Tudo que a gente já vem trazendo, né? A nossa rotina, a nossa viagem. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente está colocando. Muitas vezes as pessoas reclamam, só praia, só praia, só praia. Gente, nós fazemos o conteúdo daquele lugar que a gente gosta de ir. É isso que a gente faz. A gente vai no lugar, aproveita a filma para registrar para nós e para mostrar para vocês. Então, essa é a nossa rotina. E nós não fazemos vídeo para inventar. O que nós mostramos para vocês é o que aconteceu. Tem muita coisa que acontece que a gente não mostra também, porque é a vida da gente. Então, essa é a nossa maneira de fazer vídeo. E outra que a gente também... A gente anda devagar. A gente anda devagar, porque já tive pressa. A gente mora na estrada, né? A gente mora na estrada, então, assim, o nosso orçamento é pequeno. Então, assim, não dá pra gente fazer muito, muito mais do que a gente faz. É, a gente faz o que dá pra gente fazer. O que dá pra gente fazer, realmente. E a gente anda devagar, tipo, tá gostoso aqui, a gente vai ficando. Não gostou, a gente dá uma aceleradinha, anda mais rápido. Então, é isso. É a nossa vida real. É a real. E outra, como a Adri falou, nós moramos na estrada. Nós não temos uma casa fixa pra voltar. Isso é bom? Isso é ruim? É o que? É a nossa vida. Por exemplo, se a gente parar hoje em algum lugar, nós vamos ter que alugar uma casa. Faz sentido se a gente tem um motorhome? Não. Então, nós moramos no motorhome e vamos viajando de cidade em cidade. Tem muitos viajantes, a maioria dos viajantes tem a casa fixa, né? Então, ele sai pra viajar um mês, dois meses, três meses, um ano. A qualquer momento, ele volta pra casa dele, descansa, ou cansa mais ainda, e depois sai de novo. E quiser eu poder fazer isso, né? Muitos são aposentados, muitos já têm uma renda. Então, isso fica uma... Como que se diz? Mais fácil. Quando a gente tem que correr atrás do dinheiro, é mais complicado. Por isso que eu falo pra todo mundo tomar muito cuidado quando vai sair pra estrada, sem aquele valor mensal. Isso pode ser complicado. Tá bom? Então, é isso que a gente ia falar pra vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, eu peço pra você se inscrever, pra você ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, né? E também tem muita gente falando, Joel, não estou recebendo a notificação dos seus vídeos. Eu não sei o que acontece com o YouTube, mas várias vezes as pessoas... Joel, eu era inscrito no seu canal, fui lá ver e não sou mais. Então, o YouTube, ele cancela a inscrição, ele desinscreve você e muitas vezes a gente solta um vídeo e você não fica sabendo porque você não tá inscrito. Então, se você já é inscrito, ou se você tá assistindo esse vídeo, vai lá, confere se você é inscrito ou não. Se você não for, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Comenta. Comenta. Eu sei que é a única coisa, mas isso ajuda a gente. É, é verdade. Tá bom? E esse... E esse? E esse Natal agora é o nosso terceiro Natal. Terceiro Natal. E o nosso segundo com o Frederico. Segundo com o Frederico. Segundo Natal com o Frederico, é. A deitadinho. E a gente também desejar pra todos um feliz Natal, que todos passem, não só o Natal, como os dias depois do Natal, passem de forma em paz, de forma harmônica. Que consigam trazer pra dentro de si coisas boas. Isso que a gente deseja pra todos que seguem a gente, pra todos que gostam da gente, e pra todos que não seguem, pra todos que não gostam também. Não é porque não gostam, é que eu vou desejar mal pra você. Tudo de bom. Tudo de ótimo na vida de cada um. Se não gostam da gente, não tem problema. Eu desejo pra você uma ótima Natal. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, galera. Valeu. Tchau.